Fala galera, beleza? Paulo na área, vamos finalizar aqui o Paralelha de Esfix 3, né? Com a linha 6L08, que sai daqui do São Nicolau e volta pra cá, pelo que eu entendi, né? Vamos nós aqui. 1721, VIP, né? Espero que curtem bastante. Não sei se vou fazer a linha toda, mas vamos lá. VIP do Eduardo, né? Já foi lançado tem um tempinho, já começamos bem, né? Esperar o pessoal embarcar, né? Já começamos muito bem, né? Primeiro assim, ultimamente, não sei se é o meu, mas está dando umas crachadas boas, viu? Então, só... Vambora. Tem umas rodinhas estreitas aqui, eita. Essas crachadas, é porque está carregando algum aí que eu não peguei na hora de carregar. Quando ele voltar, tem que ir assegurando aqui, ó. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que sobe de quarta? Não sobe, viu? Acho que a gente ia mostrar na que veio É muito bom O que é isso? É muito bom É muito bom O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Ah, é um ponta, a gente tem um monte de barca aqui. Mestre com o piloto de fuga. Mestre com o piloto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.